Bom pessoal, é isso aí, a gente também vai ficando por aqui, se você ainda não é inscrito e assiste o nosso conteúdo, né, se puder tá dando essa ajuda aí pra gente, se inscrevendo no canal, ajuda bastante aqui no crescimento, quando você se inscreve, quando você deixa o seu like e também quando você comenta o vídeo, compartilha, né, isso ajuda muito no enganjamento aqui do vídeo na plataforma, beleza? Mas aí, o que que vocês acharam desse novo ministro da justiça do governo, né, parece que os caras tão entrelaçando tudo, né, tudo ó, bem trançadinho pra não, ah, alguém querer sair, ó, opa, gravou, não sai, né, porque você tá na minha mão, eu tô na sua mão, o outro tá na mão de fulano, fulano tá aqui, fulano tá ali, tudo bem entrelaçadinho, E não tem como escapar, né, a política brasileira é podre, né, essa é a realidade, podre, nossa política é podre, tem muita coisa na mão desses caras aí, muita coisa mesmo que acontece, é, hospital, né, saúde, saneamento, é muita coisa, moradia, E vem eles falar que os caras que pegam o celular pra tomar uma cervejinha são vítimas da sociedade, os caras não assumem o BO deles, eles jogam pra sociedade, sociedade que trabalha, que luta, né, pra conseguir o sustento, Que é o que tá dando pra fazer, né, nos últimos, nos últimos anos aí, nos últimos tempos, tá dando pra, no máximo, o trabalhador conseguir o seu sustento, e eles não falam, não, isso é vítima da política brasileira, não, é vítima da sociedade, vítima da sociedade, Nossa, que a sociedade quer ostentar um padrão de vida que ela não tem, eu tô procurando onde que tá essa sociedade que tá ostentando um padrão de vida que ela não tem, porque aqui na minha cidade eu não consigo ver não, né, agora, Quer dizer o que? Que o cara é pobre, ele não pode comprar um celular, ele não pode comprar uma motinha pra ele andar, o carro, é isso, é isso, aí os vítima que vê os opressores fazendo isso, vai lá e, ah, eu não posso ter aquilo, é só trabalhar também que tem, né, então é vítima desses caras aqui, ó, Que, é, gasta nosso dinheiro viajando, gastou não sei quantos milho, nem um cara multimilionário gastaria o tanto de dinheiro que foi gasto nas viagens do governo nesse último ano, né.